E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui com o Tuistão 2008 diferenciado hein galera O último rolê que eu fiz com essa moto aqui cara, ela tá toda montada e agora eu tirei aqui a caixa de filtro Tirei aqui a tampa lateral, coloquei a cordeta no carburador, mano que moto linda hein cara Queria que vocês estivessem aqui pessoalmente vendo ela mano, ficou top demais galera Tem muita coisa ainda pra fazer nessa moto, tamo só começando aí e olha só como que ela tá ficando já galera No detalhe hein cara, olha só, ó como que ficou aqui no meio, só o buraco Bom, quem acompanha os vídeos aí já viu como é que tava né, a moto, mas olha só cara E hoje bora dar um rolêzão galera, porque depois que eu fiz algumas modificações aí, eu não andei com a moto cara Cortei também ali a rabeta né, serrei ali a rabeta, mostrar pra vocês aqui Olha só como é que ficou, ficou diferente mano, ficou top demais, a moto ficou bem mais esportiva mano, ó Bem mais agressiva, a bichona ficou zica hein mano, cê tá doido galera Ó Ela tá ruim ainda galera, eu não mexo no carburador dela tá Ó E hoje bora dar um rolêzão com essa moto galera, ih, apagou de novo cara Ó Bora dar um rolêzão com ela hoje galera Ó Cê tá doido, ó os tiros Será que dá tiro mano? Será que a bichona é pipoca? Galera, o último rolê que eu fiz com ela galera, tava olhando E ó, faz tempo hein cara O último rolê que eu fiz com ela foi aquele que eu falei pra vocês no carburador dela tava ruim E ainda tá do mesmo jeito, tá ruim também Eu tenho que dar um talentinho no carburador aí E cara Que moto top hein galera Tá ficando cada dia mais top Cê tá doido Então bora daquele rolêzinho né cara Aqui na minha cidade cara, começou a esquentar de novo Tava um frio galera Cês não tá ligado mano Agora eu começo a melhorar já Eu tô de casaca ainda, mas tá bem de boa já E galera, tamo só começando hein O projeto do Tuistão hein cara Tem muita coisa pra vir ainda pra ela Tamo só no comecinho cara Tem muita coisa pra fazer ainda nela Que eu quero fazer Então acompanha aí o canal Quem não é inscrito já se inscreve mano Pra acompanhar esse projeto Porque eu falo pra vocês hein Esse projetinho aqui vai dar o que falar hein mano Esse projeto vai dar o que falar mano Essa moto aqui vai ficar zica mano Já tá ficando zica já Mas aí tem muita coisa pra mim Pagou de novo cara Aí é foda Ai cara Esse carburador dela É que eu coloquei o escape galera Esportivo né A gente colocou o gemoto E também Agora tá sem filtro né cara E eu não mexi no carburador E tem que mexer o tanto de terra mano Que tem aqui De pedrinha Passar de boa aqui Senão é chão Chapa E é chapa hein galera Aqui tem que ir mais de boa mano Porque senão eles voam da moto aqui Vamos dar aquela aceleradinha né Que tá esticadinha nela E é chapa no twistão cara Oita O vento gelado mano Que vem agora Ali pra trás tava de boa galera O vento tava quentinho Vocês viram o que ela fez? Vem gasgar agora Cara ali pra trás tava quentinho o vento mano Entrei pra cá Agora ficou gelado o vento mano Vem o vento gelado do nada Então galera Agora os próximos passos aí É acertar o carburador dela mano Logo mais Vou pegar pra mexer nesse carburador também Pra resolver esse problema aí cara Porque a moto não tá andando bem galera Não tá andando bem Ela tá dando bastante falta E também quer fazer um trampinho nesse carburador cara Pra eliminar o sistema vácuo dele cara Porque pra quem não sabe Esse carburador da Twister aqui Ele é diferente tá galera Ele não é igual do Da CG por exemplo Que ele tem a O pistonete ali E quando você acelera ele sobe o pistonete normal Esse aqui Tem a borboleta E tem o pistonete E o pistonete Ele abre No vácuo mano Ele não abre no cabo Do acelerador Entendeu Essa moto é assim As Falco é assim Tornado se não me engano também É Tornado Falco A CG 150 Sport Também é assim Desse mesmo sistema E é um sistema cara Muito ruim galera E logo mais Quero tá fazendo aí um trampinho Pra tá eliminando Esse sistema vácuo Pra deixar ele abrindo Na O pistonete No cabo mesmo Entendeu Aí quando abrir a borboleta Do carburador Vai abrir também junto O pistonete Vai abrir Vai levantar No caso Aí mano A resposta da moto Fica bem melhor Fica bem mais rápida A moto fica outra E eu quero só ver Quando a gente acertar Essa moto direitinho Quando acertar Ela direitinho Que ela estiver bem afiada Bem reguladinha Naquele jeito Mano Essa moto anda bastante Ela já anda bem Mesmo assim Toda zoada Toda bugada Toda falta Já anda bem Imagina quando a gente conseguir Dar o talento nela Aí vai ficar diferenciado Mas é isso mano Um rolezinho com ela aí Que faz tempo Que eu não trago pra vocês Já faz dias já Mexi em bastante coisa E depois que eu mexi Nessas coisas Eu não Gravei pra vocês Um role com ela Olha 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 o tiro que deu Vocês viram mano O tiro que ela deu Você tá doido Cara Twistão é massa Véi Ela deu o tiro Porque Eu soltei o acelerador E puxei um pouquinho Só galera Fiquei puxando um pouquinho Depois eu soltei de novo Aí ela deu o tiro Ó Chapa Chapa Só chapa No twistão Mas é isso aí galera O que vocês acharam Do rolezão Eu curti demais hein galera Tirar um pouco Ela da Da toca né mano Essa moto E esse de tal Filho também mano Aí tem que tirar um pouquinho Pra dar uma carreira A bateria também Mas é isso galera Vou finalizando por aqui O vídeo Espero Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Não esquece Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos Com o que você puder Pra dar aquela força Beleza Aqui na descrição Tem o link no Instagram Do canal dos parceiros Vai lá E dar aquela força Não esquece De me seguir no Instagram JulianoGomesYT Pra vocês ficarem Por dentro de tudo Beleza E é isso aí Deixe seu comentário Também aí embaixo Sua sugestão de vídeo Que você quer De vídeo Aqui no canal E é isso Valeu E até a próxima Fui